Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Caveira Tech. Meu nome é Guilherme e hoje a gente tá com uma presença ilustre aqui, um hacker de verdade, né? Que é o Luiz Paulo Viana, que é, assim, por coincidência, né? O novo professor na Solid, né? Do curso Penteste Profissional. Como eu já tinha falado com vocês aí em alguns vídeos, algum vídeo anterior aí, que nós teríamos um novo professor, lógico, em adição já ao conteúdo que tem lá, então, assim, eu não tô saindo do curso nem nada, vou continuar sendo professor, mas o Luiz é o nosso novo professor. E hoje eu chamei ele aqui pra gente bater um papo, né? Falar sobre hacking, sobre Penteste, sobre mercado de trabalho, sobre certificação. Então, assim, nesse vídeo a gente vai abordar diversas coisas aí que o pessoal tem dúvida, né? O pessoal que tá começando, o pessoal que quer aprender, o pessoal que já tá estudando e quer saber como que é a vida, né? De um hacker, de um pentester. Então, a gente vai conversar com bastante coisa legal hoje, né? Até pra vocês poderem conhecer melhor o Luiz, né? Que ele não deu muitas caras aqui no canal ainda. Apesar de quem já tá estudando lá, fazendo os cursos com a gente, conhece ele, né? Que ele tá sempre lá no fórum ajudando o pessoal nas dúvidas. E agora eu vou conhecer ainda mais porque vão ter diversas aulas dele lá. Enfim, é... Bom, Luiz, pode se apresentar aí, né? Fala... É... Que faculdade que você faz? Que certificação que você tem? Falei, pessoal. Luiz Paulo Viana. Eu tô cursando Ciências da Computação pela Faculdade Estácio de Sá. Eu sou certificado pela Solid, né? SYCP. E recentemente eu tirei também a OSCP, né? A Certificação da Offensive Security. Legal, legal, Luiz. A gente... Inclusive, pessoal, a gente vai falar bastante sobre a OSCP, que é a Certificação da Offensive Security. Pra quem não sabe, é a empresa que faz o Kali Linux, né? Uhum. E é uma das certificações mais respeitadas do mercado de Pentest, né? É uma certificação internacional aí. Então a gente vai falar muito sobre a OSCP num próximo vídeo. Então se inscreve aí no canal, caso você não esteja inscrito. Que no próximo vídeo aí você vai ver o Luiz e eu falando sobre essa certificação, né? Como é que ela funciona, quanto que custa, como é que é a prova, se é difícil, se não é, como que funciona. Vai falar em detalhes tudo sobre a certificação, né? Eu acredito que não deve existir muitos vídeos sobre isso no YouTube do Brasil, né? É. Mas beleza. Ô Luiz, é... Me fala um pouco, assim, como que você começou, cara, né? A se interessar, assim, pro hacking? Quando que foi? Se era criança? Como que aconteceu isso? Como é que você chegou até aqui? Então, desde criança sempre curti muito computador, né? Nunca fiz nenhum curso de informática. Então tudo que eu fazia ali, eu fazia, né? Cagada no computador, eu tinha que arrumar. E com isso, a gente vai aprendendo, né? Ali, com meus 11, 12 anos, eu já comecei a ver uns negócios de programação. Já começava a procurar ali, fazer uns trojanzinhos, né? Pra zoar os amigos. Na escola, no computador da escola, fazia aqueles scripts ali com batch pra abrir um monte de janela na tela. O pessoal ficava caramba. E... E com isso, só foi aumentando o interesse, né? Na área, né? Ali com 14, 15 anos, eu comecei já a estudar de forma mais séria, pen-teste, né? Computação no geral. Em 2017, né? Eu vi lá o... Acho que foi o primeiro curso de pen-teste profissional da Solid, né? Aham. E eu fiz o curso, né? Foi ali onde eu construí. Pô, você já tava na turma de 2017? Uhum. Ah, eu achei que você fosse da turma de 2019, cara. Não, então... Em 2017, né? Eu vi lá o curso, né? Consegui pedir pro meu pai comprar, ele comprou pra mim. E, cara, o conteúdo daquele curso ali foi a base do que eu sou agora, né? O conhecimento que eu tenho agora, a base tá naquele curso ali. Eu iniciei naquele curso, né? Basicamente, então... Basicamente, tudo que eu iniciei aprendendo de certo na área do pen-teste, né? De sério. Fui lá ali no curso de 2017, né? Do pen-teste profissional da Solid. Né? Aí eu fiz todo o curso. No final, eu fiz a prova. Passei, né? Na prova. E a partir daí, né? Comecei a treinar em CTF. Na primeira prova em 2017, você já tirou 100, Luiz? Não. Na primeira prova, eu tirei 80 pontos. Ah, cara, eu nem lembrava. Porque, assim... Eu lembro de você da turma de 2019. Então, vamos lá, pessoal. Luiz fez a turma de 2017, porém eu nem conhecia ele, né? Porque tem um monte de alunos, são centenas de alunos lá, milhares de alunos. E, assim, a gente conversa o pessoal ali no fórum, mas acaba não gravando todo mundo, né? E agora, ele tá falando aí, eu achei que ele fosse do 2019. É pra vocês verem a evolução que tem, né, cara? Do 2017 pra agora são quatro anos só, né? Três anos e meio, basicamente. E, cara, tem uma puta evolução de lá pra cá, né? E aí, em 2019, você fez... Aí eu lembro, porque você foi um dos únicos alunos que tirou 100 na prova, cara. E a prova da Solid, né, Luiz? A gente vai falar disso mais pra frente. Ela é bem difícil, né? Bem, realmente. É bem difícil. É muito raro alguém tirar 100. Se eu não me engano, teve você e mais uns dois caras, só que tiraram 100 até hoje, né? E, assim, até a gente falando aí como que a gente acabou se conhecendo, foi pelo curso mesmo, né? E aí, na turma de 2019, pessoal, tinha o CTF 2019, que foi o primeiro CTF que a gente lançou. E até tinha a premiação, quem ficasse em primeiro lugar e tal. E o Luiz acabou ganhando, né? E aí, logo no começo de 2020, surgiram muitos pentestes, né? Mais do que a demanda que eu geralmente tinha. E aí, até pela questão da LGPD e tudo mais, né? Que ia entrar em vigor em 2020 mesmo. E aí eu precisei num pentester, cara. A primeira pessoa que eu lembrei foi o Luiz, que ele tinha ganhado o CTF e tal. E ele ajudava bastante também já o pessoal lá no fórum, sem precisar nem nada. Ele só aparecia lá e respondia. E aí eu chamei ele, né? Falei, Luiz, vamos fazer um penteste logo. Lógico, os primeiros ali foram supervisionando, né? Até hoje nós fazemos assim meio e meio juntos, né, Luiz? Mas hoje ele tem toda uma autonomia pra fazer um penteste sozinho, às vezes até melhor do que eu. Então, assim, o Luiz teve uma puta evolução aí. E é algo que eu sempre falo, né, cara? Qualquer um pode aprender, né? Você começou estudando lá em 2017 e hoje você já é um cara profissional. Assim, tranquilo, eu posso falar isso tranquilo, tranquilo. Até porque até hoje você tem a OSCP, né, cara? Que é o que chegar e atesta, né? E a gente pode até voltar, né, na questão da prova, Luiz. Qual prova que você achou mais difícil? A prova da SOD ou a prova da OSCP? É, então, é complicado. A prova da SOD, eu acredito que seja mais difícil que a OSCP, só que a OSCP é um pouco mais cansativa, né? Entendi. Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo, né, tem todas as restrições e tal, a gente vai falar direitinho. A gente vai falar da OSCP no próximo vídeo, que esse a gente ficou mais assim pra apresentar o Luiz, tá certo? E assim, como a OSCP tem bastante assunto pra gente conversar, a gente achou melhor deixar num vídeo separado, tá certo, galera? Então, Luiz, você também, né, ali, depois que você fez os cursos, né, na época que você fez os cursos ali, em 2017, você já começou a trabalhar com bug bounty também, é isso? É, então, é, eu comecei a fazer CTF e tal, né, e aí eu vi que tinha um pessoal, né, fazendo exatamente o que eu tava fazendo ali, né, procurar falha, só que o pessoal tava ganhando dinheiro, e eu tava só fazendo CTF. Entendi. Então, pô, vou procurar uns programas de bug bounty pra eu, né, conseguir uma graninha ali, o que vier, show demais. Aí eu consegui, né, pesquisando aí programas de bug bounty, tentando achar vulnerabilidades, acabei achando algumas, e aí eu fui indo, né, e hoje em dia eu já faço, né, trabalho com bug bounty na HackerOne, com diversas empresas ali, diversos programas de bug bounty, né, privados e públicos, né. É, então, e fala aí algumas empresas que você já entregou, é, já encontrou aí bugs? Cara, já encontrei bugs na Logitech, no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, já reportei, já reportei falhas pra Ford, já reportei falha... TikTok, né? É, sim, TikTok, atualmente eu tô em segundo lugar no ranking de hackers, né, na HackerOne do programa de bug bounty do TikTok, né. Nossa, cara, o TikTok, no momento, é o meu foco, né, em bug bounty, sempre que dá, eu dou uma olhadinha ali, ver se eu acho alguma coisa, né, consegui achar já bastante falha lá no TikTok. Ah, legal. Pessoal, eu nunca fui pra esse lado do bug bounty, cara, porque quando começou essa febre, assim, maior, começaram a surgir as plataformas, eu já tinha o meu, digamos assim, a minha clientela no pentest, né, e aí no pentest é um pouco diferente, você faz um... Qual que é a diferença, né, de um bug bounty, bug bounty pro pentest? Os dois são pentest, né, no bug bounty você faz o pentest, os dois são pentest, mas qual que é a diferença de um contrato, por exemplo, com uma empresa pra uma determinada aplicação? Alguém chega lá e fala, ó, eu quero que você teste esse meu aplicativo web, ou esse meu app mobile aqui, Android, né, e aí tem, esse aí é o escopo, a pessoa fala, ó, isso aqui você, a gente vai lá, define o escopo, define mais ou menos quantas horas a gente vai gastar, fecha o contrato e o cara me paga, não interessa se eu vou achar falhas ou não, né. Já no bug bounty, é meio inverso, né, os caras falam, ó, tá aqui aberto o site pra você, quem quiser pode ir lá e pesquisar a falha à vontade, e aí se você encontrar, você reporta e recebe depois que você encontrar, né, então o próprio nome diz, né, é um caça aos bugs ali, né, caça às falhas, às vulnerabilidades. Já num contrato tradicional de pentest, eles te pagam, né, pra você fazer o pentest, não necessariamente pela quantidade ou pela severidade da falha, né, já no bug bounty eles vão te pagar pela severidade, né, então, pô, você achou um SQL Injection lá no Facebook, né, aí você vai ganhar 20, 30 mil dólares, ou até mais. Acho que até mais. É, você achou um Remote Execution no Android, né, tipo, aí você vai ganhar um milhão de dólares, né, então, assim, só que cada lado tem as suas vantagens e vantagens, né, tipo, você que tá nos dois mercados aí, Luiz, qual que você tá preferindo agora? Então, o bug bounty é um negócio que você não tem certeza nunca, então, é legal, tipo, você trabalha com alguma coisa e faz bug bounty ali no tempo vago, legal, se você achar uma falha, você tem uma grana ali extra, mas trabalhar principalmente com bug bounty é difícil. Entendi. Poucos hackers trabalham só com bug bounty. É, é verdade. É porque, assim, você nunca sabe o que que vai, quando que você vai estar encontrando muita falha ou pouca, pode ser que tem um mês que você vá bem, tem um mês que não vá, né, então é difícil você, ah, vou trabalhar 100% com isso, apesar que eu acho que tem bastante, tem bastante gente que é assim. Inclusive, a gente podia fazer um vídeo, né, daqui a uns dias, falando especificamente sobre bug bounty, tipo, dicas. Sim, 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 show, como é que funciona, certinho, quais as melhores plataformas, quanto que ganha, quanto que paga, né, seria legal a gente fazer um vídeo sobre isso, beleza? É, deixa eu ver aqui, cara. Enfim, é, eu acho que, assim, só nessa conversazinha rápida, né, vocês durante o ano aí vão conhecer mais o Luiz, que a gente vai postar mais vídeos aqui no canal, então, se inscreve aí, pra vocês não perderem. E, como já falei no começo do vídeo, o Luiz vai estar presente aí no nosso curso Pintest Profissional, cara, e ele tem muito, mas muito mesmo pra agregar, né, vai pegar toda a experiência dele aí na parte de bug bounty, que é uma área que eu não tenho experiência, vai pegar a experiência dele da certificação SCP, que é uma certificação que eu não tenho, porque acabou que eu nunca precisei tirar ela, né, e a gente vai trazer aí um conteúdo que ele, como aluno, teve um olhar crítico de olhar de fora e falar assim, meu irmão, acho que tá faltando isso, 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 pra melhorar o curso, pra deixar ele melhor, né, então, cara, duas cabeças pensam melhor do que uma, né, Luiz? Então, assim, cara, esse ano, eu falo assim, tranquilamente que vai ser a melhor edição do curso Pintest Profissional, e hoje, especificamente, segunda-feira, a gente tá lançando esse vídeo, né, é o último dia de pré-venda, o curso que iniciou hoje, o curso Pintest Profissional 2020, 2021, iniciou hoje, e é o último dia que vocês conseguem adquirir ele com desconto, tá certo? Então, corre lá, garante a sua vaga, né, vai pagar aí R$100,00 mais barato do que você comprar amanhã, né, vai lá e imprime seu boleto, paga, né, pode pagar amanhã, mas tem que imprimir hoje o boleto. Já garante, né? E aí, Luiz, cara, desejo muita sorte pra você aí no curso, cara, e tenho certeza que o pessoal vai adorar, cara, vai amar demais o curso, porque, realmente, esse ano, além de todo o conteúdo que a gente já tinha, que era bom, vai, nossa, ser melhorado aí infinitamente, beleza? Ô, Luiz, muito obrigado, cara, pela participação, né, pra pegar seu tempo aí pra gente fazer esse videozinho mostrando pra galera, tenho certeza que a gente vai trazer muito mais conteúdo aí também durante esse ano. Com certeza, vamos fazer aí bastante conteúdo pro pessoal. Beleza. Obrigadão. Valeu, galera, então nós vamos ficando por aqui, se inscreve aí no canal, se gostou do vídeo dá o joinha e até mais. Falou!